Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Rodrigues, eu sou um dos organizadores aqui do World Camp São Paulo 2018 e eu queria falar sobre a estrutura que a gente está aqui nesse ano, que é aqui na Uni9 Vergueiro uma baita estrutura, uma enorme estrutura, a Uni9 com uma parceira recebeu a gente, recebeu o evento de braços abertos, não pensou em duas vezes em receber o World Camp e eu queria agradecer também a Uni9 pela estrutura que deu, foi uma enorme estrutura, a parte mais difícil do evento é arrumar uma estrutura e a Uni9 cedeu para nós aqui uma estrutura fantástica, desde palcos, desde salas, tudo funcionou e também queria agradecer também aos parceiros que contribuíram com os patrocínios que trouxe todo esse evento poder acontecer, desde alimentação, desde café, desde tudo, camisetas, brindes eu queria agradecer a Plesk, a Jetpack, a Pixter, a Goldade, a DreamHost, porque auxiliaram aqui a gente também e patrocinando, trazendo brindes, trazendo conhecimento aqui para nós, é isso, muito obrigado